É o canal A vacatolada vai 2 kg de mandioca Poeira preparada se torna 1 kg com caldo Cozinha separada a mandioca 3 kg de costela de boi Cortada em pedaço Em preferência desse tamanho Vai meio copo de óleo 2 colheres de colorau de sopa 2 colheres de sal alho 1 colher de orégano E uma pitadinha de menta do reino 4 folhas de hortelã de menta 7 folhas de louro 1 massinha de salsinha 2 cebolas Cebolinha E a favaca 3 galinhas de favaca Um pouco de cominho Bom, primeiro nós vamos deixar a carne meia hora de molho Na água Depois nós vamos lavar bem lavada a carne Para sair bem o sangue E escorrer bem essa água É, aqui o segredo é tirar todo o sangue da carne Porque a carne fica bem limpinha Bom, agora primeiro a gente coloca O meio copo de óleo Deixe esquentar o óleo Bom, agora a gente pica a cebola Bem cortadinha Fica ali fritando O importante é fritar bem a cebola Deixar ela dourar um pouquinho Soltar bem o gosto dela Bom, agora está vendo que a cebola está douradinha já Vamos empurrar um pouquinho do lado aqui Colocar o sal com alho Deixar dourar o sal com alho Colocar o colorau agora Para fritar junto com o sal com alho e a cebola Colocar a orégano Sempre misturando tudo Deixando fritar bem A pimenta do reino Tadinha a pimentinha do reino Colocar a carne agora para dourar Mexer a carne para deixar ela dourar E ficar de uma cor Pegar a cor Deixar a carne aqui uns 15 minutos Para ela refogar bem Vamos colocar a tampa Para abafar ela Para ela dourar De vez em quando É bom dar uma mexida Para a carne ficar igual E dourando por igual Bom, agora vamos colocar uma água quente Mais ou menos uns 3, 4 litros de água Bom, o importante é Cozinhar bem a carne Não pôr na panela de pressão Panela assim semi aberta Colocar a tampa E deixar umas 3, 4 horas cozinhando Será o suficiente para amolecer a costela Enquanto a carne vai cozinhando Amolecendo Nós vamos preparar o cheirinho verde Vamos cortar ele bem miudinho O único que nós não vamos picar É a folha de louro Agora como já está no meio do cozido aqui Cozidas as costelas Vamos colocar as folhas de louro Para sair bem o gosto Sempre dando uma mexidinha Para ficar cozido por igual a costela Se precisar Sempre vai colocando a água De preferência água quente Para ver se está no ponto a carne Pegar um pedaço de costela E deixar o garfo estar penetrando bem Se estiver penetrando bem Porque a costela está boa Se precisar tirar o osso É só puxar Aí soltou porque está bom Agora nós vamos colocar o cheiro verde Bem picadinho A diferença de dar uma boa mexidinha agora Agora nós vamos colocar a mandioca Que já está cozida com o caldo dela E de preferência deixar cozinhar uns 15 minutinhos Bom, depois de 3 horas de cozinhar a carne Vale a pena saborear esse prato delicioso Que já está cozida com o caldo dela